Música Nosso entrevistado hoje é Carlos Eduardo Lins da Silva, jornalista, escritor e professor. Ele trabalhou na Folha de São Paulo, onde foi repórter, editor, diretor de redação e também ombudsman. Trabalhou no jornal Valor Econômico, nos diários associados e vários outros jornais importantes também. Foi correspondente nos Estados Unidos e apresentou o programa Roda Viva em 2008. Como professor, Carlos Eduardo deu aulas na Escola de Comunicação e Artes, a ECA da USP, na Universidade Católica de Santos, na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo e também na Faculdade Casper Líbero. E hoje é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Carlos Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rodolfo. Você acredita que a política externa brasileira mude com a posse de um novo presidente? Deste novo presidente, me parece que vai mudar pelo menos durante algum tempo e bastante. Pelas primeiras ações que eles têm anunciado, mostra-se que eles pretendem romper com muitas das tradições do Itamaraty que vinham desde os tempos do Barão do Rio Branco. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas que pelo menos no início eles estão já fazendo uma espécie de terremoto, sem dúvida. Quais são os principais pontos de atrito entre essa política que vem desde o Barão do Rio Branco e essa nova visão? Por exemplo, a negação do multilateralismo como uma alternativa prioritária da política externa brasileira. Isso tem sido tradicional há muito, muito tempo. E, por exemplo, o Brasil anunciou logo no início do governo Bolsonaro que estava deixando o pacto de imigração das Nações Unidas. E o ministro das Relações Exteriores tem feito contínuos ataques às organizações multilaterais e aos conceitos da globalização. Qual é o principal fundamento, ou os principais fundamentos, dessa nova política de relações internacionais? Aparentemente, é apenas ideológico. E há uma contradição, porque eles dizem que querem desideologizar o Itamaraty. Mas, aparentemente, a motivação é apenas ideológica. O novo ministro acha que o que ele chama de globalismo, que não é exatamente a globalização, né? A globalização é a economia globalizada, o globalismo são as ideias globalizadas. Esse ministro diz que o globalismo é uma arma do marxismo para acabar com a civilização ocidental e que cabem a países como os Estados Unidos e o Brasil, sob a nova gestão, salvar a civilização ocidental da destruição que está arriscada na visão deles a partir desse tal de globalismo. Alguns analistas dizem que o Brasil, com essa nova política de relações internacionais, de relações exteriores, entrou em brigas que não deveriam ter entrado, comprou briga dos outros. Por exemplo, a transferência da capital de Israel para Jerusalém. Você acredita nisso? Eu concordo, sim, eu concordo. Não sei nem se a transferência, de fato, vai se efetivar. Porque, como em outras situações, algumas das coisas que o presidente Bolsonaro diz, quando em choque com a realidade, ele acaba ou voltando atrás ou dando um tempo. Então, ele anunciou, e o ministro também anunciou, a mudança da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Mas eu não sei quando e se isso vai, de fato, acontecer. Porque, como se sabe, a reação dos países árabes, que são grandes compradores de produtos brasileiros, foi bastante ruim, como era possível antecipar. E sempre, eu acho, a realidade econômica se sobrepõe à ideologia. Então, vamos a ver. Não sei. E na América Latina, como é que ficam as relações do Brasil com países de políticas tão diferentes? Por exemplo, você tem a Venezuela e tem o Chile, tem o Equador. Enfim, como é que vai ficar o Brasil na América Latina? Acredito que o Brasil vai ter problemas na América Latina também. O Brasil foi muito hábil, em todos os mais recentes governos, Fernando Henrique, Lula e inclusive Dilma, em ficar mais ou menos equidistante dos dois grandes blocos ideológicos que se estabeleceram no subcontinente. Um, o chamado bolivarianismo, encabeçado pela Venezuela, com, então, o Equador, a Bolívia e a Argentina, dos Kirchner, e outro, o mais liberal, encabeçado por Chile, Colômbia e outros países. Tanto o governo Lula quanto o governo Dilma e, mais ainda, o governo Fernando Henrique, foram capazes de conviver bem com esses dois extremos, apesar de alguns terem mais simpatia com o Fernando Henrique pelos liberais e outros mais pelos bolivarianos, como Lula e Dilma. E isso fez com que o Brasil mantivesse a grande condição de coordenador do subcontinente. Agora, claramente, o Brasil se alinha com os liberais e é inimigo ostensivo dos bolivarianos. Isso, o Brasil perde importância política ao tomar posição? Eu acho que ele perde a capacidade de articulação, que sempre foi a grande qualidade da diplomacia brasileira para essa subregião. O Brasil, evidentemente, é o país mais importante do subcontinente e, naturalmente, ele é o líder do subcontinente, por causa da sua dimensão, da sua economia, da sua tradição. Eu acho que ele perde um pouco essa condição. Por exemplo, Venezuela. O Brasil não tem mais como mediar uma saída negociada para a Venezuela, como sempre teve e como tentou fazer no passado e como fez no passado. Quando houve o golpe, tentativa de golpe contra o presidente Chávez, o presidente Fernando Henrique teve um papel decisivo para que aquilo não terminasse num conflito sanguinário. Hoje, o Brasil não tem mais essa condição, porque ele nem reconhece... Tomou posição. Tomou posição, nem reconhece o presidente Maduro como presidente. E não tem mais uma condição diplomática de conversar com o Maduro e os seus aliados e conversar com os oposicionistas do Maduro, que é o que sempre o Brasil fez em todas as crises nacionais que ocorreram nos últimos 60, 70 anos. Nós já vimos várias comparações do presidente Bolsonaro com o presidente Trump. Seria o novo Trump, o Trump latino-americano. Você vê semelhanças entre os dois? Sim, há muitas semelhanças, sem dúvida. O presidente Bolsonaro, indiscutivelmente, se inspira principalmente nos métodos do presidente Trump. A coisa do Twitter, a coisa de dizer muitas declarações ultrajantes, na coisa do extremo conservadorismo, nos costumes, na moral. Portanto, há muitas semelhanças. Mas também há diferenças fundamentais. O presidente Trump é um homem que pensa, acima de tudo, economicamente. Ele sempre foi um empresário, não é um economista, mas ele sempre pensa em termos de dinheiro. O presidente Bolsonaro, como ele próprio reconhece, não entende nada de economia. Então, o presidente Bolsonaro é mais ideológico ainda do que o presidente Trump, na minha opinião. Você diria que ele é mais impulsivo também? Acho que a impulsividade é maior no caso do Trump. Mas eu vejo uma coisa muito melhor no Bolsonaro do que no Trump, que é a capacidade que ele tem demonstrado de reconhecer erros e voltar atrás. O presidente Trump nunca reconhece erros. Ele disse que nunca na vida reconheceu um erro, nunca pediu desculpas na vida. E o presidente Bolsonaro, desde que foi eleito, tem recuado. Recuou da proposta de reformar a Constituição, pediu desculpas à presidente do TSE, quando foi visitá-la depois de eleito, pelas caneladas, disse ele, que deu no Tribunal Superior Eleitoral. E, com grande frequência, nas primeiras semanas de governo, ele tem voltado atrás em declarações infelizes. O presidente Trump não faz isso. Então, talvez pelo fato de ter sido parlamentar durante 28 anos, ele tem mais traquejo político do que o presidente Trump. Nesse sentido, eu acho que ele é bem melhor do que o presidente Trump. Líderes mundiais de grandes países, como é que vem o Brasil agora sob a presidência do Bolsonaro? Depende do país e do líder. O Trump, por exemplo, está exultante. E quase uma vez por semana faz algum elogio ao presidente Bolsonaro. Já na Europa, é ao contrário. Os mesmos que se opõem ao Trump, como o presidente francês, Macron, como a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, também não vêm com boa vontade, ao contrário, o presidente Bolsonaro. Então, depende da inclinação ideológica do presidente ou do chefe de governo e do país. Como é que fica o Brasil? O Brasil tem como maior cliente de suas exportações a China. Como é que fica a relação com a China, uma vez que o presidente Bolsonaro rompe com essa política de uma diplomacia mais neutra, não se atrelando a nenhum polo de poder e se mostra claramente ligado aos Estados Unidos no confronto com a China? Essa é uma das situações em que ele voltou atrás. O presidente Bolsonaro, quando candidato, cometeu uma heresia extrema aos olhos dos chineses, porque ele foi visitar Taiwan e em Taiwan ele fez críticas à China. Isso é quase imperdoável para os chineses. Como xingar a mãe. É pior, talvez. E, depois, já eleito, ele disse que a China queria comprar o Brasil, não queria comprar coisas do Brasil e que ele não ia deixar que isso acontecesse. Mas, evidentemente, como você diz, o maior comprador de coisas do Brasil, o maior importador do Brasil é a China. E, sem a China, o Brasil não tem muitas perspectivas de se dar bem economicamente. O presidente Bolsonaro, aparentemente, entendeu isso e começou a voltar atrás, se não nas declarações, pelo menos na prática. Os chineses, como são muito pragmáticos e precisam das matérias-primas brasileiras, também estão interessados em fazer negociação, em ter uma relação, se não de amizade, pelo menos não de inimizade. Então, eu acho que, com relação à China, como em relação a outros assuntos, o presidente vai cair na realidade e vai fazer o que tem que ser feito. Você falou da tradição diplomática brasileira, desde o Barão de Rio Branco. Esse chanceler, o novo ministro das Relações Exteriores, ele não chegou a ser embaixador. Existe dentro do Itamaraty uma corrente ideológica que suporte esse pensamento do novo ministro? Eu acho que não. Eu conheço muitos diplomatas brasileiros, mas não sou diplomata e não vivo a realidade cotidiana do Itamaraty. Mas eu acredito que o número de pessoas que apoiam a linha que o novo chanceler tem tentado dar à diplomacia brasileira, esse número deve ser muito pequeno. E isso fica claro nas escolhas que ele tem feito para as posições-chave do Itamaraty. Em geral, ele tem escolhido pessoas que são tão jovens ou mais jovens do que ele e tem tanta experiência ou menos experiência do que ele nos cargos importantes das relações exteriores brasileiras. A grande batalha que o governo parece estar travando nesse momento é pela eleição de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. O governo precisa de maioria para aprovar seus projetos. A reforma da Previdência talvez seja o mais importante deles na opinião do governo. O governo Bolsonaro foi eleito com um discurso de renovação, fim da velha política. Ele está praticando isso no Congresso hoje? Eu acho que sim. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que poderão acontecer ao longo do governo Bolsonaro. Ele disse que não iria negociar o ministério com os partidos e não negociou. E essa é uma coisa surpreendente e realmente nova. Em alguma medida, eu acho que aquele presidencialismo de coalizão, como se chama, como tipo de governo para o país e que foi estabelecida a partir do início da Nova República, depois do impeachment do presidente Collor, ele acabou esse presidencialismo de coalizão dos partidos. Dos partidos. O Congresso sempre será forte. Porque tem um voto. Sem ele não se faz nada. Mas o candidato Bolsonaro disse, eu não vou negociar com partidos e não vou fazer o que chamava-se de tomar lá da cá. Mas ele vai fazer isso provavelmente com as bancadas ruralistas, a bancada da bala, do boi. Ele está fazendo com as bancadas temáticas. O que é parecido, mas não é igual. E mesmo as bancadas temáticas não fizeram ministros. Vários membros da bancada da bala quiseram ser ministro e não foram. E da bancada ruralista, sim, ela acabou sendo ministra, uma das líderes da bancada ruralista. Mas o Ministério foi composto a partir do desejo, do interesse e das convicções do presidente. O que é uma coisa nova. Não sei se é melhor, mas é uma coisa nova. Agora, o congresso com que ele lidou no primeiro mês, inclusive em recesso, não é o congresso com que ele vai lidar durante o governo inteiro dele. Esse novo congresso é um congresso muito mais à direita. É um congresso muito renovado em relação ao anterior. Mais atomizado também, né? Mais atomizado ainda, porque há mais partidos ainda na Câmara do que o anterior. E um congresso de pessoas muito inexperientes. Assim como esse executivo é muito inexperiente. O início da administração Bolsonaro foi absolutamente caótica. Porque mal se conseguia fazer com que se cumprissem leis ou que se nomeassem pessoas por falta de traquejo administrativo do executivo. No legislativo vai ser a mesma coisa. Então, a gente pode esperar, porque é natural que seja assim, que pelo menos nos primeiros meses as trombadas vão ser sucessivas e impossíveis de se contornar. Vai haver muita cabeçada. Até, se acontecer, se conseguir alguma estabilidade. Como é que vai ser essa relação, é difícil prever. Vamos ver o que vai acontecer. As dificuldades no congresso, elas mexem com a economia, né? Porque o que a gente ouve dizer é que sem a aprovação das reformas, sem a aprovação... E é o congresso que vai aprovar as reformas. É, principalmente a reforma da Previdência. Eu não sou economista e não sei se é certo ou errado esse princípio de que sem a reforma da Previdência, o país não tem nenhum futuro. Eu acho que é certo, mas eu não tenho a coragem de afirmar, porque eu não tenho conhecimento técnico para tanto. No entanto, esse virou um paradigma universal. Todo mundo concorda com isso. Então, ele tem esse primeiro grandíssimo desafio. Se ele conseguir passar uma reforma que seja significativa, eu acho que as chances dele fazer um governo minimamente bem sucedido são muito grandes. Se não, eu acho que o país pode entrar numa nova crise em alguns meses. Se ele não conseguir, ou por ter sido derrotado, ou por não ter sido suficientemente ousado na proposta da reforma da Previdência, eu acho que ele terá uma lua de mel muito curta, apesar de ela estar sendo muito intensa até agora. E a lua de mel com Paulo Guedes? Essa é outra situação problemática. Eu não conheço o ministro Paulo Guedes, mas todas as pessoas que eu conheço e que o conhecem, dizem que ele é um homem de pavio muito curto e que não leva desaforo para casa em nenhuma hipótese. O presidente Bolsonaro, e ele já tem se desentendido publicamente algumas vezes, a ponto de, em uma delas, o ministro ter cancelado todos os seus compromissos públicos durante dois dias. Eu não sei se eles continuarão em lua de mel durante algum tempo, nem se continuarão casados por muito tempo, mas ele, Paulo Guedes, foi o grande fiador junto aos mercados e a comunidade empresarial nacional e internacional do candidato Bolsonaro. Então, o presidente depende muito do prestígio e do apoio do ministro. É preciso para ele e para os dois e para o Brasil que eles continuem se dando bem durante o máximo de tempo possível. O presidente Bolsonaro, ele é um militar que não completou a sua formação militar e saiu como capitão do Exército. Então, ele pensa como os generais brasileiros pensam, a cúpula do Exército pensa? Eu acho que ele pensa que pensa. Ele acha que pensa? Eu acho que ele pensa que pensa. Mas eu não sei se ele tem, exatamente pelo que você disse, o instrumental necessário para pensar estrategicamente como os generais, de fato, pensam. Eu acho que ele concorda com muitas das linhas básicas da ideologia militar brasileira, que, curiosamente, não são compatíveis com muitos dos princípios do ministro Paulo Guedes. O liberalismo. O liberalismo, a internacionalização, os militares são muito... Privatização de determinadas empresas. Privatização de várias empresas, inclusive a Petrobras. Militares brasileiros são muito nacionalistas, são muito estatistas, são muito corporativistas. E é tudo isso que o Paulo Guedes não é e não quer que o país seja. Então, eu acho que ele, na história dele, ele e Bolsonaro, ele sempre seguiu os princípios dos militares. Mas eu não sei, eu desconfio que ele não tenha o pensamento estratégico que os generais que compõem o governo dele têm. De novo, aí tem que ver por quanto tempo vão conviver os generais e ele, por quanto tempo vão conviver os generais e o Paulo Guedes. Um exemplo dessa rusga que pode haver entre ele e os generais é a questão da base americana em solo brasileiro. Exatamente. Que ele disse que vai ter e dois dias depois disse que não vai ter nada disso. O presidente disse que ia ter, o ministro das Relações Exteriores enfatizou que ia ter mesmo, mas os generais, alguns discretamente e outros ostensivamente, dizem que essa ideia nunca foi discutida e que não vai haver nenhuma base. Porque isso vai contra um desses princípios básicos dos militares brasileiros, que é o de não querer forças militares estrangeiras em território brasileiro. Soberania. Soberania total. Isso aconteceu uma vez só no Rio Grande do Norte durante a Segunda Guerra Mundial, numa situação muito extraordinária. E nunca mais. E eu acho que nenhum general brasileiro concebe a possibilidade de haver uma base militar americana ou de qualquer outro país em território brasileiro. No Gacint, grupo de que você participa, participam também vários militares de patentes diferentes. Os militares que vocês conhecem, eles estão contentes com a presença de um militar na presidência ou acham que isso é desnecessário? Porque os militares quando saíram do poder em 84, 85, na verdade, eles não saíram com uma imagem boa e saíram com uma imagem extremamente desgastada. Não houve reuniões do Gacint depois da eleição. Então, eu não sei de viva voz, digamos assim, como que aquelas pessoas que participam das reuniões do Gacint reagem à presença de um capitão reformado na presidência da República. O que eu imagino é que eles vejam com bons olhos. E isso fica claro na quantidade de generais, almirantes, que participam do primeiro escalão do governo atual. Claro que se eles não estivessem satisfeitos, eles não aceitariam os cargos. Por outro lado, como é público, o presidente Bolsonaro não foi um militar muito bem apreciado pela alta cúpula do Exército. Ele foi punido algumas vezes e foi muito criticado várias vezes. Ele não era considerado pela cúpula do Exército quando ele servia como capitão, na última patente que ele teve, como um militar exemplar. Portanto, eu acho que eles devem estar satisfeitos, inclusive por estarem recebendo tanto poder, mas eu também acredito que eles devam ter alguma dose de cautela em relação às decisões que o presidente pode vir a tomar. O presidente, por outro lado, tem se mostrado absolutamente diferente à cúpula militar, o que também deve agradar. Então, eu acho que eles se entenderão, os militares e o presidente. Mas haverá situações muito difíceis como a questão da Previdência, em que o ministro Paulo Guedes exige sacrifícios de todos os brasileiros e os militares têm deixado claro que eles não se submeterão a qualquer reforma da Previdência que também os inclua. Eles querem um regime especial para eles, como sempre tiveram. E você acha que isso pode gerar um choque com o grupo da economia liderado por Paulo Guedes? Vai depender da habilidade política do presidente e do ministro Paulo Guedes. Pode, mas eu não acho que vai acontecer, pelo menos não no princípio. Mas vai depender muito dessa habilidade que a gente não conhece. Nós não sabemos o quão hábil politicamente o presidente Bolsonaro é. Porque durante os 28 anos que ele passou na Câmara, ele nunca teve uma posição de destaque que permitisse avaliar se ele é capaz de formar alianças, se ele é capaz de resolver impasses. Ele sempre foi do baixo clero, nunca apresentou projetos de lei significativos, nunca participou de nenhuma articulação política na condição de líder ou de coordenador. Então, eu não sei se ele tem capacidade política para mediar conflitos de interesse como esse dos militares em relação à Previdência. Se ele tiver, ótimo, mas eu não sei se ele tem. Se ele não tiver, acho que podemos enfrentar situações difíceis. Eu agradeço a presença aqui no Planeta Azul do professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você, Eduardo. Foi um prazer. Também. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.